Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago duas ferramentas bem interessantes de inteligência artificial. Com essas ferramentas você vai conseguir, por exemplo, ter uma ideia do prompt de uma imagem que você viu lá no Instagram e gostou muito. Então, se este vídeo estiver ajudando você de alguma forma, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom, galera, iniciando o nosso vídeo, então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é esta ferramenta aqui. Ela te traz o prompt baseado na imagem que você fizer o upload aqui para dentro da ferramenta. A ferramenta é bem simples que você está utilizando. Já fiz alguns testes com ela e ela traz um resultado bem interessante para a gente. Por exemplo, você viu uma imagem lá no Instagram que você gostou muito, né? E você não tem ideia aí do qual tipo de prompt você pode estar utilizando para criar uma imagem bem parecida com aquela imagem que você viu lá. Essa ferramenta aqui, ela pode te dar uma ideia, né? Claro, ela não vai te trazer uma imagem idêntica, mas ela vai te dar uma base boa do prompt que você pode estar utilizando para criar uma imagem pelo menos parecida. Para você estar gerando o prompt que é bem simples, né? Para você abrir a imagem aqui. Por exemplo, utilizar essa imagem aqui. Aí a gente clica aqui em Submit, tá? E aguarda a ferramenta fazer o processo aqui. Ela vai trazer um prompt. Ela vai terminar de fazer o trabalho dela aqui. E assim, galera, a gente vai estar utilizando, tá? Essa ferramenta aqui, que é o CatBeard. Eu gosto dessa ferramenta aqui porque ela traz a possibilidade de várias imagens ao mesmo tempo. E agora aqui ela deu uma atualizada boa essa ferramenta. Pode estar utilizando aqui no modo default, né? Ou aqui, ó. Selecionar essas caixas aqui, né? Ela está gerando várias imagens ao mesmo tempo. Então, daí, aqui vai de cada um, né, galera? A maneira que você quer estar utilizando. Mas, basicamente, essa ferramenta aqui, ela te traz vários resultados. Um único prompt. É bem interessante estar utilizando ela. Então, por isso que eu vou utilizá-la para nós gerar a imagem do prompt lá que a ferramenta vai entregar para a gente. E a segunda ferramenta, galera, é essa ferramenta aqui. Ela também faz a mesma função da outra que eu estava mostrando para vocês agora ali. E para você estar fazendo o upload da imagem, é só você deletar essa imagem clicando aqui, né? Fazer o upload aqui da pasta do seu computador aí, do seu celular, tá? Aí, depois, clica aqui em Submit. É bem simples também estar utilizando. E o prompt vai vir aqui para essa caixinha aqui, ó. Você só copia o prompt e coloca lá na sua ferramenta preferida de geração de imagem, né? Então, assim, vamos ver como é que está a situação aqui. Ó, já terminou aqui de fazer o prompt para a gente, galera. Agora, a gente copia aqui o prompt. O link das duas ferramentas, tá, galera? Vai estar na descrição do vídeo para vocês. E o link do catbird também, como eu falei para vocês aí. Aí, galera, aqui fica a critério de vocês, né? Quantas caixinhas vocês vão querer selecionar. Agora, aqui, basicamente, é só estar colocando aqui o prompt. E pedir aqui para o catbird gerar a imagem, né? Gerando a imagem aqui, galera. Gera rapidinho. Então, assim, ó. Vocês podem ver aí que traz umas fotos bem realistas, né? E pega a ideia aqui da foto anterior, ó. Ela é loira, né? E aqui, é, ó, com um fundo, também parece um fundo com a água aqui atrás, né? Você pegou aqui a mesma ideia, ó. Então, aqui, né, é uma questão de a gente estar melhorando o nosso prompt, né? Caso a gente não fique satisfeito com a imagem que ele trouxe. Mas, é, para a gente ter uma boa, dá para a gente ter uma boa ideia aqui do prompt que foi utilizado na imagem, né? Como eu falei para vocês aí, tudo é uma questão de estar testando, né? Uma questão de ir testando o prompt e ir aperfeiçoando ele para chegar o mais perto possível da imagem que a gente viu lá no Instagram ou em outro lugar aí. Ela está fazendo uma imagem parecida, pelo menos. Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.